Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Me explicar Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Por você Por você Por você Ah, como é grande O meu amor Por você Por você O meu amor O meu amor O meu amor O meu amor O meu amor